Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Firmes e fortes, Flávio Gervano na área. Galera, eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje uma baita experiência que eu tive lá em Xinguara. Inclusive eu queria agradecer demais a oportunidade aí dada pelo meu amigo Carlão. A gente se conheceu lá, eu não conheci o Carlão, só através de grupo ali que a gente tem na empresa de WhatsApp, né? Eu tive essa oportunidade de poder estar conhecendo ele lá em Xinguara. É um cara gente boa demais e muita experiência na carreta, mais de 35 anos sendo motorista carreteiro aí. E ele me deu algumas aulas ali rapaziada, a gente estava num patch ali bem aberto ali dentro da empresa no final de semana. Ele falou, Flávio, vou te ensinar aqui mais ou menos aqui as manhas aqui da carreta, né? Já que você quer trabalhar com carreta, você vai ter uma pequena experiência aqui. Então foi muito top rapaziada, porque eu não podia deixar de compartilhar com vocês isso aqui, né? Então assim, Carlão, obrigado mesmo, cara. Não sabe o quanto isso está sendo significativo para mim incentivar cada vez mais mudar a minha categoria. Hoje eu estou na categoria D trabalhando com o Bitruc, mas com certeza meu projeto é de trabalhar com a carreta um dia, né? Então o Carlão aí está sendo uma peça fundamental. Como o Fabiano também, outro motorista carreteiro lá da Rodo Chico também, me deu algumas aulas lá na Rodo Chico manobrando a carreta dele. Que é uma Mercedes, né? Das novas. Então assim, só rapaziada, top. O Adrianinho também, né? Fez um vídeo, acabei perdendo um vídeo lá pilotando a DAP, mas não estava engatada. Estava só no cavalinho. Então assim, só tem experiência aí muito significativa que vai acrescentar demais na minha vida. Então segue o vídeo aí rapaziada. Eu fazendo algumas aulas lá com o Carlão, motorista top demais. Um abraço para ele. O vídeo ficou top para mim. Está sendo uma baita experiência. Quem sabe logo logo eu estou na carreta aí. Fechou então? Acompanhe o videozão aí. Valeu! Tchau! 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 Vai dar uma manobrada, qual que é o esquema que a gente vai fazer? Vai lá e faz o seu show Vamos ver se dá conta O Cailão vai filmar vocês aí Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho danado Vamos ver Na volta quero você registrar de motorismo de carreta na rodotipa Na volta já trocou de caminhão Bora Seguindo a orientação do Cailão ali Primeira manobrada na carreta Será que a gente vai fazer feio? Ok 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 Olha a bichona quebrando Você é doido Olha a reluta Olha a reluta Que sensível esse caminhão Pra trás Vamos ver Vamos virar ela aqui ó Rapaz Rapaziada O negócio tem que ter muitas mães hein Ai ó Que a gente vai virar ela aqui ó Eu tava nem entendendo o que ele tava falando Ai aqui nós já vira ela ó É 35 anos de experiência É 35 anos de experiência Sempre reto Deixa ela sempre reto O cara voltou de reto Ah ela vai voltar de reto? É Achei que ia virar aqui É Isso aí então rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Pra mim assim foi um vídeo muito top Porque é um sonho que eu sempre tive em pilotar uma carreta engatada Por mais que foi pouco ali Pra muitos pode ser algo besta né Não tem significado nenhum Mas eu sei que pra quem tem o sonho de pilotar uma carreta De trabalhar dirigindo como carreteiro né Foi uma grande experiência pra mim Então mais uma vez Obrigado aí Carlão Obrigado pela força Todo o pessoal da Rodo Chico Os motoristas aí Experiente que sempre tá passando essa experiência deles pra gente Então tenho certeza que um dia eu vou retribuir isso Pra quem tem o interesse de trabalhar com carreta Toda a minha experiência que eu vou ter Na hora que eu estiver trabalhando como Quero compartilhar aqui no meu canal também pra vocês Fechou rapaziada? Então é isso Fica com Deus aí Obrigado até o próximo vídeo aí A nossa viagem vai ser lá pra Espírito Santo cidade São Mateus Acompanha o videozão aí A sequência aí dessa nossa viagem parar E aí na sequência São Mateus Enfim o vídeo aí pela frente aí A gente vai gravando Vai postando pra vocês Fechou? Então não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like e compartilhar Que é nóis Tamo junto Valeu, tudo bom, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.